Como forma de prevenir e combater o novo coronavírus em Santo Antônio dos Lopes, o Poder Executivo abriu uma licitação para a aquisição de equipamentos para o setor de isolamento do Hospital Municipal do Tozerbini, isso quando a doença foi declarada pandemia. A Prefeitura, na situação em que estamos vivendo atualmente, nessa condição de pandemia, por conta do novo coronavírus, se antecipou e prontamente construiu uma área para, caso seja necessário, os pacientes ficarem hospitalizados, uma área de isolamento que comportará com quatro leitos de UTI e mais dois leitos para isolamento de pacientes em casos moderados. Os pacientes que estão precisando de hospitalização, nesse momento, eles estão ficando em uma área que isolamos dentro da unidade do Tozerbini, aqui do lado. A gente isolou uma enfermaria que já existia e os pacientes que precisam de hospitalização estão ficando nessa área isolada lá. A parte do hospital que está isolada nesse momento, a partir do momento em que estivermos prontos aqui, vamos liberar lá o isolamento para os outros atendimentos como eram feitos anteriormente. No dia 16 de abril de 2020, foi aberta a licitação para a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento emergencial de equipamentos para o setor de isolamento do hospital municipal que está sendo montado. Os equipamentos também deveriam chegar de forma emergencial para o combate e também para a prevenção do novo coronavírus no município de Santo Antônio dos Lopes. Segundo a administração pública, antes da abertura do processo licitatório, foram feitas inúmeras tentativas de contratação direta com fornecedores dos produtos, onde, por causa da alta demanda e escassez do produto, não obtiveram êxito em realizar a contratação direta. Deste modo, para dar maior publicidade aos atos e convocar o máximo de fornecedores, em 24 de abril de 2020, foi emitido o aviso de chamamento público número 002 barra 2020, que convocou emergencialmente fornecedores que pudessem atender a demanda da cidade. A administração pública fez uma chamada pública para a aquisição de aparelhos respiratórios pulmonares novos, onde foi feito todo o procedimento licitatório cabível para a apresentação de empresas para apresentar suas propostas. Apesar da divulgação dos atos, somente duas empresas enviaram propostas para o produto ventilador pulmonar. A empresa ganhadora foi a Alpmedic, que ganhou. Ela apresentou a proposta mais vantajosa, porque ela ia fazer a entrega dos aparelhos a partir da assinatura do contrato administrativo, num prazo de três dias. Diante disso, a gente aceitou a proposta da empresa para que a mesma fosse feito o contrato administrativo. Segundo a Secretaria de Saúde, foram requeridos na licitação aparelhos novos, mas a empresa entregou para o hospital ventiladores pulmonares usados e por este motivo, os aparelhos foram devolvidos. A diretora do hospital, a Johanne, estava lá presente, recebendo os equipamentos. Quando eles retiraram os equipamentos das caixas, que começou a montar a diretora, que é enfermeira, trabalha no socorrão, tem experiência com esses aparelhos, ela detectou que os aparelhos não eram novos. Então, nós acionamos imediatamente a administração e o setor jurídico para tomar as devidas providências. Inclusive, nós chamamos a Polícia Civil, o jurídico chamou a Polícia Civil para verificar a informação que a gente estava ali recebendo, vendo que os aparelhos não eram novos. Então, nós tomamos essa posição. A empresa levou os aparelhos novamente? Sim, levou. Levou sim. A Prefeitura pagou 50% do valor dos aparelhos para a empresa Alpmedic, de forma que o preço cobrado teria sido de produtos novos. A gente não pode receber os produtos usados, sendo que o valor que foi pago foi o valor para o produto novo. E esse produto foi adquirido com o pagamento de forma antecipada. Foi feito o pagamento de 50% do valor do contrato no momento da contratação para a conclusão do pagamento ao receber o produto. Após diversas fake news espalhadas na cidade sobre o caso, a administração pública procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre o fato. E na manhã de sexta-feira, foram prestados os primeiros depoimentos. O município foi orientado a não receber o equipamento. O município foi orientado a acionar a autoridade policial para a investigação do fato. Nesse momento, a controladora Lisiane está sendo ouvida pela autoridade policial para fingir a verificação do fato criminoso. Em conversa com o jurídico da cidade, fomos informados ainda que todo o material com informações falsas está sendo coletado para a abertura de um processo judicial contra os envolvidos. Na quinta-feira, fomos acionados pelo município de Santo Antônio dos Lopes quanto à venda de respiradores. Chegamos ao local, constatamos que tratava-se de quatro respiradores usados, tendo a prefeitura municipal afirmado ter negociado a compra de respiradores novos. Dessa forma, a Polícia Civil está averiguando os fatos, está levantando, está investigando para ver se houve algum crime envolvido nessa situação. No março, também já foi oficiado o Ministério Público do município local para a ciência dos fatos. Diante dos fatos, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, por meio do setor jurídico, entrou com uma ação judicial contra a empresa responsável pela venda dos respiradores, pedindo bloqueio de bens no valor referente aos 50% antecipados pela Prefeitura. A Justiça confirma que o município agiu de forma correta ao recusar receber os equipamentos usados. O resultado da ação judicial foi favorável à Prefeitura.